E aí, meus queridos narigudos e minhas queridas narigudas, eu sou o Caio Nobre e hoje vamos conferir aqui, rapaz, o novo trailer que foi lançado aí de Lies of P, que é um jogo Souls-like de RPG baseado aí na obra de Pinóquio, só que de uma maneira bem mais sombria, rapaz, deixando o negócio ainda mais interessante. A gente vai assistir aqui dois trailers, sendo eles um trailer de história, trazendo um vislumbre de como que tá o jogo pra gente, com base em lore e tudo mais, e um outro trailer que foi lançado aí recentemente, mais precisamente ontem, com gameplay, cara, e o negócio tá insano. Então se você já ficou curioso, já deixa seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e acessem o link aqui embaixo da ProPlay Energy e aproveitem lá essa promoção especial do mês de novembro, onde na compra de um energético em pó, vocês ganham mais um para levar aí para suas casas, e ter aquele pump garantido aí nos seus gameplays por muito e muito tempo, e aproveitem nosso desconto aí de 20% também, utilizando o cupom MEIALUA20. O primeiro link aqui embaixo no comentário fixado, é só acessar lá e nos ajudar nesta empreitada. Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, ó, porque eu já tô com o primeiro trailer devidamente preparado pra vocês, esse aqui é o trailer de história, que nós vamos conferir primeiro, e depois a gente parte pro trailer de gameplay, beleza? Então sem mais delongas, galera, simbora lá ver qual é desse Lies of Peel. Sombrio mesmo a parada, hein? Eita, verdadeiramente uma bela cidade, verdadeiramente uma bela cidade. Caraca, mano, olha só a atmosfera da parada, hein? Uh! Bicho engolido um ratinho. Me. Me. Nesse cemitério eu devo encontrar o meu destino, uma coisa assim que falou, parece? Me. Tenebrosa, hein? Tenebrosa, hein? O cara usou alguma coisa na maleta pra poder destruir esse bicho ali? Vamos lá. Acorde, filho. Deixe seu pai orgulhoso. Esse é o Pinóquio? Que isso, velho? Caraca, mano. O negócio é tenebroso mesmo, pessoal. Bem interessante, cara. Curti o que eu vi aqui, entendeu? Fiquei curioso pra poder entender mais ali sobre a história. Como é que eles vão deturpar esse universo, por assim dizer, entendeu? E o jogo vai ser Souls-like. E a gente vai ter um vislumbre agora de como é que tá esse jogo. No estilo Souls-like aí, com elementos de RPG e tudo mais. Neste novo trailer que foi lançado ontem, pessoal. Então, sem mais delongas, mano. Sem enrolar. Já vamos conferir esse negócio aqui. Que eu fiquei ainda mais curioso depois desse trailer de anúncio. Que eu ainda não tinha visto, galera. Vamos lá, hein? Ó, ele falou aqui rapidinho, ó. É um pré-alpha footage. Ah, tá. Então, tá no estágio bem inicial de desenvolvimento ainda, assim. Em termos de gameplay, né? Eles devem mudar muita coisa até o seu lançamento oficial. Devem melhorar muita coisa, talvez. Talvez não. Eles vão melhorar. Nossa, as tripas pra fora ali, velho. Sério? Chessus. Welcome to Krat. Olha o gráfico, mano. E esse vídeo aqui, especificamente, galera, tá em 4K, ó. Rodando aqui pra vocês, ó. Direto lá do GameSpot. Nossa, tá amassando a cabeça de alguém ali? Nossa, olha os bichos bizarros, velho, que a gente deve enfrentar, né, mano? Jesus, esse time vai ser mais um jogo de terror. O que são os likes? Doido. Acorde, filho. Ó, gameplay. Uma palhação lá na frente. Vocês viram? Nossa, esses gráficos... Tá da hora, hein, irmão? Ih, é. Os efeitos de partícula, mano. Que louco. Bom, que massa, velho. Ó, escudo. Parece que deu um parry ali. Um ataque crítico. Caramba, explodiu o bicho, mano. What the fuck? Eita. E muito louco, hein, velho. Gameplay. Acabou? Não, tem mais coisa. Hein? Socão, mano. Olha esse boss ali no fundo, rapaz. O barato... Nossa, sim. Que isso, mano. Round 8 Studio News. A gente só escuta os barulhos e no fundo a briga acontecendo. Rapaz do céu. Esse jogo, ele é um jogo assim que, pelo que eu tenho visto, a galera não tem comentado tanto a respeito dele assim. E ele realmente, pelo que eu tinha lido também em outros sites aí, ele traz mesmo um sentimento de Bloodborne, assim, misturado com Dark Souls, sabe? Pelos cenários, assim, que realmente a estrutura dele parece muito com o Bloodborne e o estilo de Dark Souls que a gente tá muito acostumado a ver também, cara. Ainda mais que os jogos nesse estilo agora estão bem populares, principalmente com o Elder Ring vindo aí, né? Fiquei bem animado, cara. Bem animado mesmo pra poder jogar esse Lies of Pia aqui, ainda mais depois que eu zerei Sekiro, mano. Que é um outro Souls-like aí também, numa pegada um pouco diferente e tal. Mas casa muito bem com esse gênero. Eu acabei tomando um gosto a mais por esses estilos de jogos, saca? Então, esse Lies of Pia, pelos gráficos que estão sendo apresentados aí, mano, o estilo de gameplay, as diversas variedades de armas parece que o personagem vai ter. E o capricho, mano, que eles estão tendo com esse jogo me deixou muito curioso poder ver mais dele e colocar as mãos nesse projeto também pra poder ver qual é. Então, pessoal, comentem aqui embaixo agora o que vocês acharam desses dois trailers aí. Se vocês já sabiam desse jogo, se vocês já tinham conhecimento. Porque o trailer de anúncio parece que ele rolou já tem um bom tempo, acho que uns 5 meses, 6 meses atrás, mais ou menos. E agora eles trouxeram esse trailer de gameplay pra gente. Deixem aqui embaixo nos comentários agora as suas opiniões a respeito disso. O que vocês acharam, se vocês estão curtindo tudo que tá sendo mostrado aqui. E se vocês estão bem ansiosos pra poder jogá-lo também. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí embaixo nos comentários, meus amigos. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos, galera. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E... Vamos, pessoal! Tchau, tchau!